O coração não freou Amarga, aquela doçura Ficou suja, a alma pura Leviana, traiçoeira Meu peito alagou Quando ela declarou Foi tudo brincadeira E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento Era amarga, aquela doçura Ficou suja, a alma pura Leviana, traiçoeira Meu peito alagou Quando ela declarou Foi tudo brincadeira E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento E agora o que eu faço com meu coração Depois de ser iludido por essa paixão Que só quis brincar com os meus sentimentos Que só quis brincar com os meus sentimentos Nesse caso não resta outra coisa a fazer Tem que lutar e ser forte dez vezes esquecer Quem deixou uma vida pra viver um momento O meu momento Oh, 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 oh